1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, então, 10. Você iria? Não, não iria. Não iria nem f***. Vai lá, continua mandando as perguntas pra mim aí no YouTube, tá? É só chegar no youtube.com.br Aí você faz a pergunta e eu vou respondendo pra vocês aqui. Rapaziada, vamos escrever youtube.com.br Tá bom? Neto, se arrebente de algo na sua juventude, manda um abraço pra Ferraz e Vasconcelos. Se eu arrependo de algo, da minha juventude, pode ter que comer no mundo. Pô, a verdade, o arrependimento, não tenho, cara. O arrependimento. Talvez pudesse ter sido um pouco mais profissional, ter escutado mais as pessoas. Talvez isso. Fiz muita coisa errada na infância. Nossa, o que você quer que eu fale? Fala uma, fala uma. Fala verdade, hein? Neto, você acha o Felipe Mello o melhor primeiro volante? Pô, a verdade é um dos melhores volantes do futebol brasileiro hoje. Com 36 pra 37 anos, o Felipe Mello tá jogando pra c****, tá jogando muito. Ô, Felipe Mello, eu que sou bobão? Eu não sou bobão. Você acha que o Palmeiras tem mais uma chance de ganhar Libertadores? O Palmeiras tem muita chance de ser tricampeão da Libertadores. Eu acho que briga com o Flamengo. E a pepinha tá aqui, ó. Ó, ó. Sua partida favorita você jogou, porque a minha partida foi contra o Atlético e contra o Bahia, porque eu fiz os gols e foi o divisor de águias pra ser campeão em 1990, o primeiro título do Corinthians. O primeiro gol, o Batista Canteio, o Giba cabeceou o Wilson Mano. Giba, acho. Afinado, o Giba que tá no céu. Cabeceou o Paulo Rodrigo e fez o gol contra ele. Aí, no segundo, eu fiz o gol. O que vocês acham da Libertadores do Flamengo, eu acho que vão mandar... É, a verdade, o Libertadores do Flamengo tá muito soberba, né? Tão fazendo coisas que eu não concordo muito, não. Colocando torcedores, querendo fazer essas coisas. Mas o Flamengo é um time que ia ser batido, como é o Palmeiras. Mostra lá! Nossa Senhora Aparecida tá com nós! Deu Flamengo, em nome de Padre, de Filho, de Espírito Santo. Amém! Você acha que seria melhor pra o Corinthians virar empresa? Não. Não acho. Eu acho que tinha que ter pessoas responsáveis em relação a lá. Não! É porque vai dar... Não vai dar! Não vai dar! Vai cair pra segunda divisão! E que me desculpe, os corintianos! Se você recebe uma proposta pra ser técnico do Corinthians, você iria? Não. Não iria. Não iria nem f***. O único cara que deu certo nos últimos 10 anos do Corinthians foi o cara que saiu pelas portas dos fundos. Se antes de morrer você perdoa... Já tá perdoado o Lazzarone, pelo amor de Deus. Não tenho... Já perdoei, já faz tempo. Pode ficar sossegado. Eu já perdoei todo mundo que eu tinha que perdoar. Não tenho ódio de ninguém. Eu não preciso ser amigo. E não tenho amizade, mas eu já perdoei. A única pena que eu tenho é do Lazzarone, vocês acreditam. Porque se ele viver 200 anos, ele vai ter que responder porque ele não me levou pra Copa do Mundo. O maior brasileiro vivo. O único homem que pode mudar a história dessa nação. José Ferreira Neto. Tenho três perguntas pra você. A primeira. Eu tenho gostado muito dos seus posicionamentos sociais, sobre coisas importantes da nossa sociedade. Queria saber de coração. Se você aceitaria se tornar político, quiçá se candidatar a presidente do Brasil? Ah, o que é do... Não. Na verdade, eu não tenho intenção de ser político. Mas não digo que não posso ser o dia. Não digo que não posso ser. Pode ser que isso venha a acontecer no futuro, sim. Eu acho que eu tenho um pensamento diferente hoje do que é política e do que eu represento no país. A segunda pergunta. O que você achou da minha aventura profissional pelo grande Resende? Ah, eu gostei. Eu achei que você mostrou uma força incrível pro Resende. Mostrar como que o pessoal tem dificuldades pra se trabalhar. Como jogadores profissionais, mesmo sendo profissional, tem dificuldade pra receber um salário. Você foi muito bem. Eu só acho que o treinador deveria ter tido um pouco mais de... De ser mais legal com você. Você poder ter jogado, ter entrado em campo, poder ter feito um gol. Isso eu acho que seria muito melhor pro Resende do que foi feito. Mas você foi muito fera. Parabéns pra você. E a terceira. Por que você nunca me levou pra Bandeirantes? Um beijo. Eu te amo. Parabéns pro clube, seu teu fã da... Tamo junto, Crack Neto. Nunca diga nunca, meu garotinho. Pode ser que um dia você possa vir pra cá. O que seria muito legal pros donos da bola, você vir pra Bande. Até porque você é um menino de muito talento. Um abraço. Fica com Deus todo mundo.